Olá, meu nome é Erika, sou docente da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências de Chapadinha, curso de Ciências Biológicas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica realizado juntamente com o meu orientador, professor Francinaldo. O tema do projeto é o uso de uma nova ferramenta de captura de flebotominios vetores das leishmaniose em áreas de mata no município de Chapadinha, Maranhão, zona endêmica para as leishmaniose. Introdução, os flebotominios são insetos pertencentes à família Piscodides, subfamília Flebotomine, da ordem egíptera. E durante a prática hematofágica realizada pela fêmea infectada, acabam transmitindo o protozoário do gênero leishmani. A ocorrência desses insetos é situada principalmente nas regiões de clima tropical quente e úmido, visto que eles se desenvolvem em ambientes onde se encontra muita matéria orgânica acumulada de alta umidade e temperatura. Na região de Chapadinha, há registro de espécies vetores, tais como os dos milongipalpes, nissomia wittiname e brichomia favescutalata. Nesse contexto, o presente trabalho pretende avaliar o uso de uma nova armadilha luminosa nas capturas dos flebotominios, comparada com a armadilha padrão do tipo CDC, que é usada comercialmente nas campanhas de controle das leishmanioses. Objetivos. O objetivo geral desse trabalho é avaliar uma nova armadilha luminosa de sucção nas capturas dos flebotominios, vetores e leishmanioses. O objetivo específico é comparar as capturas realizadas com a nova armadilha de sucção, com a armadilha padrão do tipo CDC, utilizada nas campanhas de controle das leishmanioses. Conhecer o padrão de atração das diferentes armadilhas sobre as espécies de flebotominios em área de mata e conhecer o padrão de atração frente à utilização de leds de diferentes cores e intensidade, como o led branco, ainda não usado sistematicamente nas capturas dos flebotominios. Metodologia. O estudo foi realizado no município de Champadinha, em uma área florestal da Reserva Ambiental da Itamacaoca, caracterizada como mata de galeria, cuja vegetação é do tipo cerrado. Para a realização das coletas entomológicas, foram utilizadas três armadilhas luminosas de sucção à base de leds, sendo uma led azul, a led verde e outra led branco. O controle foi armadilha do tipo CDC convencional, com luz incandescente. As armadilhas foram expostas em área de mata com uma altura de 1,5m, colocadas às 18h e retiradas às 6h da manhã, a uma distância de 30m uma da outra. A identificação dos insetos sucedeu de acordo com a chave proposta por Galati, e as análises estatísticas do trabalho foram feitas via Excel. Resultado. No total, foram capturadas 671 espécies e distribuídas em 20 espécies. As espécies mais abundantes foram Welcomen, Fravis cutelata, Termitófila goiana e Wittimani. Quanto ao número de flebotomíneos capturado por armadilha, a silva de sucção de led verde capturou 235 indivíduos distribuídos em três espécies, com um percentual de 35,05%. A silva de sucção de led azul capturou um total de 198 indivíduos, com 29,38% do total de flebotomíneos capturados, com 17 espécies. A armadilha luminosa do tipo CDC atraiu 150 indivíduos, com 22,37% distribuídos em nove espécies. E, por último, a silva de sucção com led branco, que atraiu apenas 88 indivíduos, 13,14% do número total de indivíduos capturados distribuídos em 14 espécies. Conclusão. O presente estudo constatou que o uso da nova armadilha silva de sucção foi promissor na captura de pequenos dítulos, devido aos resultados apresentados em área de mata. A armadilha silva de sucção, ela apresenta vantagens em comparação com a CDC, pois a armadilha, além de ser de baixo custo financeiro, é fácil de operar em campo. Em relação às espécies encontradas nesse estudo, devido à grande abundância das espécies welcomy, por ser um vetor da leishmaniose imunocutânea, a cidade merece devida atenção, tornando ainda mais necessário o uso das armadilhas para o controle vetorial no município de Chapadinha. A espécie Flaviscotelata é considerada um vetor da leishmaniose segmentar capturada em ambas armadilhas silva de sucção e CDC, demonstrando a eficiência da nova armadilha na captura de vetores da leishmaniose. Já as espécies Wittmanni, vetor da leishmaniose segmentar, e Longepalpes, vetor da leishmaniose visceral, foram capturadas somente pelas armadilhas silva de sucção, o que mais uma vez demonstra ser uma armadilha eficiente para a captura de vetores da leishmaniose. A espécie Flaviscotelata é considerada um vetor da leishmaniose.